Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre contando com a sua valiosa companhia aqui com a gente durante o nosso programa, mas também durante toda a nossa programação da rede Boas Novas de televisão, que você assiste pelo sinal aberto de televisão, mas também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, sempre aí presente com a gente, nos acompanhando a cada dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que ele possa atender os desejos do seu coração, que o amor de Jesus que a gente procura levar através da nossa programação, ele possa de fato atingir você, abençoando constantemente a sua vida. Essa é a nossa missão e é muito bom poder refletir, poder transmitir Jesus a cada dia. Que Deus abençoe a todos vocês, mas vocês sabem que eu não resisto meu agradecimento e meu pedido especial por aqueles que além de nos acompanhar todos os dias, eles têm uma relação especial com a Boas Novas, porque eles também oram pela Boas Novas e eles têm uma visão especial daquilo que fazemos aqui. Uma visão, na verdade, correta, o entendimento de que a Boas Novas é uma missionária e que ela precisa de pessoas que ajudem a semear o Evangelho, a transmitir o Evangelho de Jesus. Você, querido semeador de Boas Novas, que faz diferença no nosso dia a dia, você que ora pela gente, que contribui, por menor que seja a sua contribuição, não, ela é preciosa, ela é valiosa, porque ela expressa um desejo do seu coração e quem vai agir, quem vai multiplicar é o Senhor Jesus. Nas mãos dele, olha só, o que ele fez com cinco pães e dois peixes, não é isso mesmo? É isso que ele faz. Aliás, é o contrário, né? Agora eu me embolei. Ele faz milagres e é o que ele faz com a sua contribuição aqui, na nossa televisão também. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele é muito interessante e, na verdade, muitas vezes dá até um nó na nossa cabeça. Certamente, todos vocês, todos nós já ouvimos inúmeros relatos falando do poder transformador, alavancador e abençoador do amor, não é mesmo? Mas, em contrapartida e na outra ponta, a gente também já ouviu inúmeros relatos, talvez em proporção diferente, mas sempre numa proporção relevante, para falar sobre o poder destruidor, o poder detonador do ódio, não é mesmo? Agora, muitos afirmam e até especialistas afirmam que o ódio e o amor, eles são muito próximos e eles estão sempre juntos. Será? Qual é, de fato, a relação entre o amor e o ódio? É o que a gente quer entender com os nossos especialistas, aqui, hoje, no Cabeça Pra Cima. Começamos com o nosso informativo. Dizem que o amor vem do coração, mas e o ódio? Pesquisadores estão em busca dos fundamentos neurológicos do ódio e do amor, assim como da música, da ironia e de outros conceitos. A ressonância magnética funcional começa a revelar como essa forte emoção se inicia no cérebro. O ódio pode surgir de sentimentos positivos, como o amor romântico, na figura de um ex-parceiro ou rival em potencial. O amor, porém, parece desativar áreas tradicionalmente associadas com o julgamento, enquanto que o ódio ativa áreas do córtex frontal do cérebro, que podem estar relacionadas com a avaliação de outra pessoa e previsão do seu comportamento. A função do ódio ainda é uma questão debatida, embora alguns argumentem que o sentimento oferece uma vantagem evolucionária, pode ajudar as pessoas a decidir quem confrontar ou desprezar. É isso aí, né? Falando sobre amor e ódio. E fica uma questão, eu vou perguntar para os nossos especialistas. Afinal de contas, amor e ódio são sentimentos? São coisas mais da emoção ou da razão? Como é que esse negócio funciona? Será que amor e ódio andam a si mesmo, tão pertinho, um do outro? Precisamos entender, né? Porque muitas vezes isso dá um nó na cabeça da gente. Para nos ajudar nesse entendimento, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje Jairo Carioca. Jairo, que é psicanalista, teólogo e pastor. Sempre bom ter você aqui. Adoro a dobradinha, psicanalista e pastor. Eu fico feliz de estar aqui, Celeste, nesse programa, né? Embora você já começou dando nós aí para a gente desatar, não sei se vai ser possível desatar ou se a gente vai contribuir com mais nós. Mas eu fico feliz de estar aqui nesse programa com você. Obrigada, Jairo. Obrigada mesmo, né? Também conosco a Paula Emerick. Paula, ela é psicóloga, terapeuta de família. Também uma alegria sempre poder contar com você. Obrigadíssima. É um prazer estar aqui novamente. Espero que a gente consiga ajudar de alguma forma. Ou pelo menos engoraçar o caldo, né? É isso aí. Mas vai dar certo. Vamos. Mas, ó, vocês são especialistas em sentimentos. Vamos avançar. Nessa coisa toda. Vamos lá. Olha que peso, né? E completa o nosso time de hoje, a Daniele Salles Nobre. Daniele é terapeuta cognitivo-comportamental. Primeira vez aqui com a gente, né, Daniele? Mas muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Espero ajudar aí, né? Complementar o trio. Isso aí, com certeza. Muitíssimo obrigada mesmo. Aqui tem esse negócio. Pessoal vem uma vez. Aí, ó, não para mais, viu? Não para mais. Isso é muito bom. Aí, eu queria começar com essa questão com vocês, né? Porque, muitas vezes, e tem alguns outros programas aqui que eu tenho feito essa pergunta também. Porque fala-se muito, né? Amor não é sentimento. Amor é racional. Amar é uma decisão. Não é uma coisa que, né, vem, começa a mexer com você, né? Puro sentimento. Não, a gente decide amar. Como é que é isso? O que é o amor? Eu preciso entender, Celeste, essa questão da evolução do pensamento, né? Quando você fala amor é, amor não é, isso evoluiu ao longo dos anos. Principalmente no Antigo Testamento, o amor sempre era ação. E quando Jesus vem no Novo Testamento, ele coloca também amor como ação. Então, ele fala amar a Deus, ao seu próximo, ele está sempre falando da ação. E o exemplo maior desse amor a ação é a parábola do samaritano, né? Jesus perguntou quem amou ali, né? Quem foi o próximo? Foi o samaritano. Por quê? No amor dele estava implícito a ação. Tiago vai dizer a mesma coisa. Então, o conceito de amor, ele vai passar sempre pelo conceito de ação. Quando chega a fase do iluminismo, transformaram essa ação em razão, né? Mas o próprio, um dos grandes iluministas vai dizer que o amor tem suas razões, que as próprias razões eles conhecem. Eles conhecem. Então, no iluminismo, isso transformou-se de ação para a razão. E depois, quando veio a parte do humanista, né? Transformou-se isso em emoção. Então, houve uma evolução. Hoje, a gente, quando fala de amor, a gente nem sabe de que amor a gente está falando. Porque quando se transformou-se da ação para a emoção, você passa pelo crivo do desejo. Então, o Freud, ele vai pontuar o amor pelo crivo do desejo. Quando ele vai escrever o artigo Eros e Tanatos, ele vai dizer que o amor se situa na falta. Então, o desejo de ter algo que eu não tenho, né? E aí, ele vai desenvolver a teoria da sexualidade, né? O homem busca a mulher, a mulher busca o homem. Quer dizer, eu busco aquilo que eu não tenho, eu busco na minha falta, o desejo. E aí, entra o ódio. Ele vai dizer do Eros e Tanatos, que é exatamente duas entidades gregas, né? Que era o erotismo, a paixão, e Tanatos era a morte, que simboliza, no caso, o ódio. Então, Freud vai dizer que amor e ódio estão intrínsecos, estão relacionados. Porque o amor eu quero ter, e o ódio eu não quero perder. Então tá, daqui a pouco a gente entra no médio do ódio. Agora é só falar de amor. Vamos falar do amor. Por enquanto. É, eu concordo com o pastor sobre essa relação de foi-se agregando valores, né? E também tem uma outra percepção que, para cada caso, há uma interpretação, né? Dependendo do amor que estiver envolvido. Mas eu gosto de pensar naquela questão de que o amor é uma predisposição, né? Eu me predisponho a fazer o bem, eu me predisponho a pensar o bem, eu me predisponho em querer o bem para aquela pessoa. Que é óbvio que se a gente for pensar neurologicamente, lá numa ressonância, as ativações cerebrais, elas são ativadas cerebralmente por conta do sentimento. A pessoa, diante de uma situação, ativa as zonas cerebrais ali, que você vai estar tentando medir o sentimento que ela teve ao ver aquela questão. Então, a gente vai, cientificamente, estar dosando aquilo que é abstrato, né? Mas se você pensar que é predisposição, aí já passa por isso aí tudo. Aí passa. Passa pela ação, passa pela razão e que vai dar lá na emoção. Porque eu me predisponho tanto a fazer que eu sinto aquela vontade, né? Então, eu gosto dessa predisposição. E gera esse desejo, né? É, isso aí. Legal, legal. Alguma cresce? Não, assim, mais uma questão de... Pegando um pouco a questão do que a Bíblia fala, quando a gente vê em Coríntios, né? Sobre o que é o amor. E quando a gente pega lá também, quando Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo, se não fosse uma escolha, uma decisão também, além de ser uma emoção, um sentimento, Jesus não teria falado para nós escolhermos isso. E aí foi o que ela estava falando. Uma determinada situação, nós somos pequenininhos, né? Nasceu o bebezinho. Então, está dentro de uma família, de um sistema, onde ele está aprendendo dentro daquele sistema para eles o que é o amor, o que é carinho, o que é afeto, o que é respeito. Então, tudo isso ele vai, né, agregando como interpretação. Porque se eu perguntar para 100 pessoas o que é amor para cada um, nós vamos ver que cada um vai falar de algo talvez muito diferente do que o outro falou. Então, assim, existe o amor que está lá no dicionário, o amor que está em Coríntios 13, né? Mas existe essa coisa também de como você foi criado, o que você recebeu como interpretação, da onde você, se você foi amado, se você não foi. Porque às vezes, algumas coisas agressivas para a pessoa é interpretado como amor, entendeu? Então, isso é uma questão também de ser avaliado singularmente. É uma forma estranha de amar, né? Formas estranhas de amar. Sim, exatamente. Que a gente quer chegar lá também. Mas, antes de entender isso, né? Se o amor, ele pode mesmo ser demonstrado por atitudes agressivas, atitudes que machucam. Vamos falar de ódio, já que você quer. Vamos falar de ódio. Mas é interessante que quando você fala de um, é como eu falei, está intrínseco. Você não fala de um sem necessariamente estar citando o outro. E não é uma oposição. É uma equivalência. Tem uma música do Caetano que eu gosto muito, que ele diz assim, os meus inimigos eu escolho. Então, você escolhe também quem odiar, quem não odiar. Da mesma forma, você escolhe quem amar, quem não amar. Então, sim, é uma escolha. É uma escolha. Agora, é preciso entender, foi como a Daniela lhe falou, como a Paula disse, nas questões das escolhas. Agora, essas escolhas estão baseadas em algumas situações. A Daniela lhe colocou muito claro aqui a questão sistêmica, a questão familiar, né? O Jung dizia que há duas formas de você conhecer algo, né? Pelo que ele é e pelo que ele não é. Então, eu conheço algo, pelo que eu recebo e também pela ausência. E ausência é uma agressão. Então, eu posso escolher amar alguém porque eu fui odiado. E aí tem esse detalhe. Eu vou escolher amar meus filhos porque eu fui odiado como filho pelos meus pais. Então, você faz uma inversão daquilo que você recebeu. Mas também eu posso ter recebido muito amor e não foi amor. Na verdade, você tem aí um apego exagerado. Nós dizemos assim, eu te amo tanto que eu não consigo viver sem você. E aí, depois, essa fala muito romântica, muito bonita, acaba na página de um jornal, porque o sujeito fala, também isso não é comigo, não é com ninguém. Mas aí a gente está falando das disfunções, né? Mas aí você tem tudo isso dentro do caminho do amor. Porque o que é o amor? O amor é como eu disse antes. Freud vai apontar, amor é o desejo ter. E o que é o ódio? É, eu não quero perder. Então, eu não quero perder. Então, o que eu não quero perder, eu vou... Aí você passa por, você está falando da relação, você passa pelo caminho da violência e da angústia, né? Então, assim, o desejo é o amor. Agora, um desejo que passa por alguma coisa que está dentro de mim, lá da infância, reprimida, quanto maior for o desejo, maior é a angústia. Aí vai passar por outras situações, como a situação da culpa, a situação da punição, uma série de coisas. Aí sim, a gente vai passar pelas questões das disfunções. É, esse ódio, porque a gente já está pensando, não sei se está acontecendo, a gente está pensando muito na relação homem-mulher, né? Mas você vê que tem ódio investido, às vezes, numa pessoa, colega de trabalho. Tem um ódio investido ali. É, na verdade, acho que a gente, a proposta é que a gente pense na abrangência mesmo da relação de amor e ódio, né? Não limitando a homem-mulher. Principalmente as relações interpessoais, né? Isso, a pessoa, às vezes, investe esse ódio por algo que ela deseja, que ela não tem, como você falou. Mas, às vezes, ela investe esse ódio por inveja, por vaidade. Então, eu não posso entender como esse ódio está lá no ser humano, mas eu olhar para isso e falar que é normal, independente da religião, eu não acho. Porque causa dano tanto para a pessoa quanto para quem ela está investindo o ódio, né? Então, eu gosto de pensar assim, o ódio, ele foi investido por quê? Por conta da tua avaliação sobre o outro, algo que você estava esperando que não recebeu, algo que você desejava que não foi daquela forma e você frustrou. Então, na verdade, o outro, ele está lá. Aquela mesma ação podia ser avaliada por uma outra pessoa de uma forma diferente. Então, cabe a mim sondar o porquê desse comportamento. Eu que preciso sondar o porquê que eu investi esse ódio, o que despertou isso em mim, porquê que eu avaliei dessa forma, né? Perfeito. Achei legal que ela falou assim, o dano que eu causo em mim, eu causo no outro, né? Porque você tem a história da fada que o sujeito acha, uma fada, e a fada diz para ele, o que você quiser, o teu vizinho vai ter em dobro. E eu falei, então, eu quero perder um olho. O dano que eu causo em mim, eu causo no outro. Mas aí passa pelo caminho da inveja, né? Perfeito. Já é outro processo. E assim, um dos objetivos da gente falar sobre esse tema, que de fato, muitas vezes, dá um nó na cabeça da gente, né? Traz tanta angústia, porque assim, né? É preciso a gente entender como é que a gente se comporta, como é que a gente é afetado, né? Qual é a melhor palavra? Como é que a gente é atingido por esses sentimentos, de forma que a gente possa lidar com eles no dia a dia. Eu fico pensando que, quanto mais a gente entender essa proximidade da relação amor e ódio, e que nós estamos vulneráveis a eles, mas que são sentimentos que eles podem ser controlados, que a gente pode ter algum domínio sobre eles, talvez a gente possa tratar quando vem o lado ruim dele, quando vem o ódio, quando vem a inveja, quando vem a gente saber, não, isso aqui não. Agora, isso está distorcido. E ainda, a gente entender que é impossível a gente amar o outro, se a gente não amar a nós mesmos, né? Mas eu quero que vocês respondam isso. É possível a gente, de fato, dar amor se a gente não se ama, se a gente não se respeita, se a gente não consegue dar valor a nós mesmos, logo depois, no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo, tá bom? Vamos lá. Então, você, como é que você se qualifica, como é que você se enxerga em relação a essa questão de amor e ódio? Você é uma pessoa mais passional, que os sentimentos batem e você vai, não para muito para pensar, não busca dominá-los, mas você apenas reage àquelas ações que, de repente, esses sentimentos te impulsionam? Cuidado, né? Isso pode fazer a gente fazer tanta besteira na vida, não é mesmo? Não é mesmo? A gente vai, às vezes, empurrado por um sentimento, naquela hora, pá! E aí, daqui a pouco, a gente diz, ah, o que eu fiz? E aí, você trouxe um assunto que é uma máxima discutida em sala de aula, que é o sujeito coletivo, né? Nós tendemos a pensar, isso é uma crítica até à psicanálise, à psicologia, porque saiu do coletivo e passou para o individual. E a gente não é um ser individual, nós somos seres coletivos, nascemos em família, criamos em família, vivemos em família. O outro me afeta, eu afeto o outro. Então, quando você tem essa questão que você está passando aí muito bem claro, do eu preciso, eu quero agora, você está passando por aquilo que é o comportamento social moderno, né? O neoliberalismo, ele impulsiona a violência, impulsiona o ódio, porque ele vai motivar o quê? O ter, em detrimento do ser. Então, eu preciso ter. Eu preciso ter alguém que me ame, mas eu não me preocupe, eu preciso ser alguém amável. Eu preciso ser alguém carinhoso, eu preciso ser alguém que dá. A gente quer ter. E a máxima do evangelho é que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe, né? É verdade. Existe uma máxima da filosofia zen budista que diz o seguinte, quando eu conheço o meu inimigo, eu transformo o meu ódio em amor. Então, o zen budismo, ele fala isso, quando eu conheço o meu inimigo, eu transformo o meu ódio em amor. Porque quando eu conheço ele e sei quais são as razões que o levam a me odiar, eu começo a perceber que ele passa por esse caminho que a Paula falou, o caminho do invidere. O latim invidere era inveja, olhar o que o outro tem dentro dele e eu não tenho. Jairo, é interessante, né? Porque você está colocando isso e é verdade, nós somos seres sociais, né? Nós, qual foi a expressão que você usou? Nós somos coletivos, né? Mas nós somos coletivos no relacionamento, mas nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos, né? Nós somos indivíduos, mas nós não podemos e não conseguimos viver isoladamente. De forma nenhuma. Nós só evoluímos, vivemos a partir da relação do coletivo. E até essa questão de se tornar indivíduo, Jung dizia que a individuação passa pelo outro. Eu me torno indivíduo a partir do meu relacionamento com o outro. Por isso que o Sartre dizia que o outro é o meu inferno. É possível a gente amar o outro sem amar a nós mesmos, sem ter esse olhar para a gente, sem que a gente se conheça plenamente? Eu acredito que não. É muito complicado. Porque eu acredito muito que a gente só pode dar aquilo que nós temos. Então, assim, eu acho que muito se confunde amor com algo patológico, nesse caso. Porque se você não se ama, você não se respeita, você fica muito vulnerável ao que o outro quer de você e acaba ficando muito na mão do outro. E acaba, muitas vezes, se tornando uma relação de dependência emocional. Não só falando de homem e mulher, casal, né? Mas de pai, mãe, irmão, amigo. Existem relações de dependência emocional muito comum entre pais e filhos e também entre amigos, né? Que existe uma coisa de dependência. Então, se você é meu amigo, você tem que fazer o que eu estou pedindo, né? Tipo assim. E aí, isso não é amizade, né? Amigo não faz isso. Isso é controle. É. Porque eu, às vezes, identifico isso nas relações, sim. Você está sempre preocupado em suprir as suas necessidades. E nunca a do outro, e nunca... Se eu me predispus, né? Que a gente estava falando sobre o amor da predisposição. A amar aquele outro, eu vou ter que fazer algumas renúncias. Porque, às vezes, suprir a necessidade dele, não cabe a mim suprir a minha naquele momento, né? Vai ter situações que os dois vão estar supridos. Eu gosto muito daquele livro As Cinco Linguagens do Amor, que você entende ali os tanques emocionais de cada um, né? Não que a pessoa vai ficar estagnada aquilo ali o tempo inteiro, porque a gente vive situações diferentes, mas identificar que, às vezes, a minha necessidade não é a necessidade do outro. E, às vezes, eu estou tentando falar com ele na minha linguagem, aquilo que ela tinha comentado aqui. Para a mulher, é o interessante é receber as flores, são os presentes. Para ele, já é o serviço, a guarda-roupa dele está arrumada, as coisas dele estarem organizadas. Então, se a gente está predisposto a amar o outro, eu vou dar aquilo que o outro deseja. Eu saio dessa relação egoísta, individualizada e penso no coletivo. E, para dar, eu preciso realmente saber, né? Às vezes, eu não estive na minha família, mas eu posso buscar isso em informações, que não é outra desculpa que, às vezes, a gente encontra em consultório. Ah, mas ela tem que entender que eu não fui criado assim. Eu não recebi isso dos meus pais, eu não sei como é que eu faço isso. A família dela era carinhosa, a minha não era. Mas aí tem informação, tem livro, tem terapia. Aí a gente tem que dizer, quem é que tem que entender o quê? Quem é que tem que entender o quê? Eu gostei quando a Paula fala que amar é preciso saber, né? Porque a gente vai muito nessa coisa de... Aí entra até o que você falou. Eu preciso ter? Não. Eu preciso saber. Saber que tenho ou saber que não tenho. Até porque a linguagem, ela só surge, de acordo aí com os filólogos, a partir da falta, da ausência. Então, como eu não sei, eu aprendo a falar. Aí, quando eu grito pai, meu pai corre para me atender, porque eu aprendi a falar pai. Então, o amor é uma linguagem que, quando eu começar a aprender a falar o que eu não tenho, aí eu vou começar a conseguir, de alguma forma, criar uma comunicação com o outro. O problema dos relacionamentos é que nós não sabemos falar. Isso. Existe uma ausência dentro de nós daquilo que eu não sei pontuar que falta em mim. E tem outro detalhe, né? Eu vou citar o Caetano aqui de novo. Que ele diz o seguinte, narcisa acha feio que não é espelho. Então, o sujeito que ele é narcisista, ele só tem um espelho dentro dele, só vê ele. É verdade. Eu falo isso. A gente já passa para as disfunções de novo. Aí eu falo isso para o paciente, que ele fala, ah, mas ela, isso, ela fala, olha, quebra o espelho. Quebra o espelho, porque você não está vendo o outro, você está vendo você, as suas necessidades, o que você precisa, quebra o espelho. Quebra o espelho, aprenda a falar. Essa é a figura do espelho sempre, né? Exatamente. Porque, assim, por que é mais fácil os outros nos perceberem do que nós mesmos nos percebermos? Porque o outro nos enxerga e nós não nos enxergamos, né? Via de regra, a gente só se enxerga na frente do espelho. E o narcisismo só é quebrado quando eu transfiro esse espelho para o outro. O outro é o meu espelho, porque é o outro que vai dizer para mim, ó. Aí eu passo a ouvir esse espelho, né? Eu passo a entender o que é que esse espelho está me dizendo. Nós vivemos numa sociedade onde nós não somos treinados desde criança a olharmos para dentro de nós. Sempre é o outro. A culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. O problema foi, é sempre uma causa externa e não uma responsabilidade nossa de mediante aquilo que aconteceu. E aí surgem cada vez mais seres narcisistas, entendeu? Que só pensam em si. Perfeito. Só uma pontuação aqui, Celeste, que a Paula falou assim, ah, essa é a patologia. Mas é que acho que a gente vai falar de patologia. Não, nas disfunções, né? Porque são os extremos aí, a gente não foi convidado para nada. Eu acho que é legal a gente poder entender isso, que existe uma normalidade desses sentimentos, amor e ódio, né? Onde é que eles transitam na normalidade? Onde que a gente resvala para as patologias, né? Para onde você já sai dessa normalidade? Que é uma coisa que acontece muito com a gente no dia a dia, né? Via de regra, a gente vai para lá. E quando a gente tem e consegue perceber isso, opa, a gente talvez possa administrar melhor. A patologia desse amor, desse amor, você serve ao ciúme. Olha só, é possível, é possível o amor assim, de repente, se transformar em ódio? É possível isso? E quando? Em que caso isso acontece? Não, existem até transtornos de personalidade que oscilam entre amor e ódio. Hoje eu te amo, daqui a pouco eu te odeio, no mesmo dia. Mas é o que ela falou, a gente começa a perceber, quando foge ao controle, a pessoa também não se dá conta do que está fazendo, não percebe que está, né, com essa oscilação, ou não consegue se controlar, aí a gente tem que pensar nas disfunções, precisa realmente de um tratamento mais profundo, né? Isso só acontece de uma forma patológica, a transformação do amor em ódio? Assim, quando você fala de transformação... Eu pensei numa coisa automática. Eu acho que se pergunta assim, o amor, hoje, amor, transformou em ódio. Eu não acredito que amor se transforma em ódio. A não ser, por exemplo, numa personalidade borderline, que ela não transformou, ela está oscilando entre o extremo e o outro o tempo inteiro. Então, ela é uma disfunção. Mas ela não transformou. Eu costumo brincar, quando estou conversando com casais, que o que eu entendo de contrário de amor não é nem o ódio. Contrário de amor é a indiferença. Porque o ódio, você ainda tem sentimento investido no outro. Você está querendo chamar a atenção de alguma forma, você quer que ele te perceba de alguma forma, de uma forma nefasta, pervertida, mas você está querendo. A indiferença, você deleta o outro. Ele deixa de existir para você, né? Então, eu não creio nessa transformação. Eu acho que a água não transforma em óleo. Eles não se misturam. Eles podem andar em paralelos, mas eles não se misturam. Se você for ver, como eu estava falando em pesquisas neurológicas de áreas cerebrais que são ativadas, são duas áreas que estão sendo estudadas que são ativadas da mesma forma no ódio e no amor. Então, não há uma transformação. Há uma ambivalência, né? Eles estão ali. Quando eu vejo a imagem que é, por exemplo, de um abuso infantil, é algo que me traz um ódio daquela pessoa, eu vou ativar áreas no cérebro como eu quero salvar aquela criança porque eu a amo. E estou ativando áreas parecidas no cérebro. Então, isso está sendo estudado, ainda não está consolidado. Mas aí não é uma transformação. Você vê que até cerebralmente eles estão ali em áreas parecidas, né? Em duas e são iguais, inclusive. Essa fala que a Paula trouxe à Daniela sobre a questão da transformação, como ela disse, da impossibilidade, exatamente porque são sentimentos antagônicos, né? São totalmente afastados, que convivem paralelamente. Por isso que o Freud vai apontar do Eros e Tanatos, convivem juntos. Mas você, o que a Paula falou bem claro, é a clivagem que você faz. Você que vai despertar. São os gatilhos dentro de você que vai despertar. Agora, o que nós vemos quase que sempre, que as pessoas falam, ah, fulano de tal amava tanto e hoje odeia. Ele não amava, era sentimento de posse. Era diferente, não era amor, era posse. Por exemplo, um caso agora, Celere, é o que está na televisão, desse rapaz nos Estados Unidos, em Orlando, né? Que entrou dentro da boate e atirou em todo mundo. E aí, hoje, você tem algumas reportagens falando que ele tinha uma homossexualidade reprimida, uma série de coisas. Então, o que você tem ali não é amor. O que você tem ali é um desejo que, ao ser reprimido, e ele sai do inconsciente, porque todo desejo está reprimido, eu não tenho consciência dele. Agora, quando ele sai do inconsciente, vem para o meu consciente, ele já não está mais reprimido. E aí, ou eu realizo ele, ou eu sublimo ele, ou eu vou me angustiar com ele. Então, o sujeito se angustiar com aquilo, o que é que ele tem que fazer? Tem que aniquilar o seu objeto de ódio. Então, o ódio, ele só se satisfaz no aniquilamento do outro, do objeto a que odeia. Mas aí você está falando de uma relação objetal. Não era amor, era relação objetal. Então, quando eu tenho uma relação objetal com alguém, eu não suporto a ideia de perder esse objeto. Agora, o que a gente está tendo é que, nesse momento, nós estamos vivendo relações de coisificações. Nós estamos tornando pessoas em coisas. Principalmente a mulher passando pela... A gente já teve até esse debate aqui da sexualidade feminina. Quando a mulher passa pelo olhar da mídia, passa pelo olhar do consumo, ela sai do prazer, vai para o gozo. E ela sai da objetividade, vai para a subjetividade, ela vai se coisificando. Então, na medida que ela vai se coisificando, qual é o relacionamento que ela tem com os outros? Relacionamento de coisa, de objeto. E isso traz muito sofrimento, né? Sim, angústia o tempo todo. Que é o inconformismo por você não estar naquele padrão, que é um padrão que não necessariamente você precisaria estar. Nunca se satisfaz. Mas como ele é muito imposto pelo social, você quer estar, né? Se o cabelo é liso, eu quero um chapinho. Se não é chapinho, eu quero isso. Mas a gente entra em uma questão também de autoimagem, não se aceitar. Mas as relações estão padrões, né? E é social, né? É social, você falou, é social. Então, assim, a sociedade, por conta... Aí vem outros... Aí já vem as multidisciplinas, né? Por conta de questões sociológicas, antropológicas, históricas, a sociedade está passando por uma mudança, que eu estava até comentando ontem em sala de aula, que nós estamos em luto. Por que nós estamos em luto? Porque os nossos avós só viam progresso em 50 anos, em 100 anos. Cara, a gente acorda hoje... Eu acordei hoje recebendo mensagem que o meu WhatsApp já mudou. Eu nem sei lidar com ele ainda. Então, a gente está em luto, porque o progresso, ele exige isso, luto. Por causa das coisas que nós estamos perdendo. O mundo está mudando numa velocidade tamanha, né? Que a gente, efetivamente, não consegue, muitas vezes, acompanhar. A própria ciência teve que acordar, fazer biopsicossocial, porque ela não estava dando conta. Você responde tudo biologicamente. E só para a gente fechar esse bloco, chamar a atenção dentro dessa linha do que você falou, né? De que vocês já falaram, e por isso que eu quero pontuar. Quando você destrói o outro, não estava existindo o amor, estava existindo aí esse sentimento de posse. É quando vem na questão mais passional, né? Quando você mata, quando você não protege. Você não é possível. O amor, como a Bíblia nos ensina, né? Eu acredito que o amor, ele fica acima de tudo. O amor gera amor, né? O amor nunca vai ser outra coisa. O amor gera amor. É. E o amor, ele é para sempre. Exatamente. Ele é para sempre. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já para continuar falando aqui de amor. E eu quero voltar para uma questão já comentada também, mas eu quero aprofundar. A inveja, ela pode ser considerada como amor, um amor oculto? Como é que é esse sentimento que tantas vezes destrói tanta gente? Tá legal? Intervalo. É isso aí, a gente falando aqui hoje, né? Dessa relação entre o amor e o ódio, no sentido da gente poder entender um pouco mais essa questão, saber os limites entre um e outro, como eles nos afetam e como eles acabam se refletindo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque é isso, né? A gente, é tudo que a gente faz, é decorrente de um mover, de um sentimento, de um sentimento. Primeiro vem o sentimento que ele aí, foi isso que você... Você é só a sua progressão que ela está falando, né? Gostou. Progressão neoliberal. É, gostou, gostou. É uma cadeia, né? Mas não é isolado, o fato é que não é isolado, né? É um conjunto, por isso às vezes a gente fala assim, ai, está tudo embolado, está tudo embolado, né? Aquele sentimento de amor e ódio, é possível a gente sentir amor e ódio ao mesmo tempo? Pois é, como eu não acredito que eles se transformem, eu também não acredito que eles podem estar ao mesmo tempo. Na ausência de um, eu tenho, eu posso ter o outro, né? Mas é como você acabou de fechar o bloco anterior, eu não acredito quando tem amor, há espaço para ódio. Porque amor não quer dizer que eu esteja confortável na situação, é óbvio que vai ter momentos que eu vou estar angustiado, tem momentos que eu vou ficar frustrado, tem momentos que vai dar tristeza, uma alegria, uma felicidade, mas é amor. Eu acho super importante a sua colocação, porque assim, a gente muitas vezes acha que o amor é sinal sempre desse estado de conforto, de bem-estar, de sininhos tocando, dessa coisa toda. E caramba, não é, né? Não é. Haja visto que Jesus sofreu lá na cruz, né? Eu falo com a Gisele, minha esposa. Desenvolvimento e tudo, mas por amor. Por amor. Amor. Eu brinco com a minha esposa o seguinte, que se ela tivesse esperado o príncipe no cavalo branco, estava solteira até hoje. Chegou um cearense montado num jegue e ela casou. A gente ficar aguardando situações utópicas não vão resolver problema. O problema, e aí entra no que você falou da questão do bloco anterior da pergunta, da inveja, né? A gente passa por uma neurose de acreditar em coisas impossíveis. O neurótico é aquele que acredita que coisas impossíveis vão acontecer. Ele está sempre aguardando isso. E quando a gente coloca na questão desse sentimento, e eu volto a dizer o que a Paula deixou bem claro, a gente traz uma série de conotações dizendo que amor não é amor. Amor é um sentimento que, da forma mais bela foi escrita, está lá em Coríntios, como a Daniela falou. Que se você observa, se for resumir aquele dali numa palavra só, é desapego. Total, porque o sujeito ama e ama e ama, e como você falou, de Jesus que por amar tanto se doou por inteiro. Então amor é doação. Amor é doação. Então quando você está falando desses outros amores, que a gente chama de amor, que a sociedade chama de amor, na verdade não é amor. São formas de apego, são formas de posse, são formas de coisificações, mas não é nós chamamos de amor. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Basta você olhar para mim de forma estranha que eu já não te amo mais. Então isso não é amor. Isso não é amor. Então quando você passa por isso, você passa por diversos outros sentimentos. Por isso que se dá a ideia de se transformou. Não se transformou porque nunca foi amor, mas era um sentimento estranho que foi se transformando em outras coisas estranhas. Então passa pelo caminho da inveja. A palavra inveja vai surgir no meio psicológico pela psicanalista Melanie Clay, quando ela traça que a inveja já está presente nos bebês, o bebê que morde o seio da mãe. Ele está mamando, mamando, tu, mamando. Ai, o que é isso, me mordeu? Então a Melanie Clay começou a estudar aquilo e percebeu que era o desejo dele de ter aquilo só para ele. E como ele não tem a hora que ele quer, porque ele chora, a mãe não aparece, começa a surgir a inveja. Então a inveja vem da palavra latina, invidere, que é olhar o que o outro tem, olhar dentro do outro. Então é sempre ter o que eu não tenho, mas o que o outro tem, mas eu não quero compartilhar com o outro, eu quero só para mim. O desejo é o que é do outro. Eu quero só para mim, eu não quero dividir. Então o problema da inveja é a não divisão, eu não quero dividir, eu quero só para mim. É interessante que as pessoas confundem, né? A cobiça com a inveja. Cobiçar, eu quero ter aquilo que o outro tem. É um medo, né? Que pode ser teu foco, né? Ele tem um carro tal, 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 eu vou lá e compro um carro tal, 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 tal. Igual o dele. A inveja não, eu quero o carro dele. Não é o igual. Não é. Tem que ser, né? É aquele, aquele. E aí eu invisto energia nisso. E eu invisto inclusive em queimar a influência dessa pessoa, né? Porque eu estou desejando tanto ser ela, que eu preciso mostrar para todo mundo que ela não vale, porque na verdade eu queria ser o que ela quer. Para isso precisa aniquilar. Isso. Como eu não consigo atuar na área que ela atua e na amplitude que ela atua, eu tento queimar a influência. E aí a gente vê aquelas coisas, coisas de trabalho, né? É. Passando por cima do outro. Só trabalho. Fazendo coisas, né? Arquitetando coisas para que o outro caia e ele consiga subir. É, o exemplo maior da inveja começa com Caim e Abel. É. É, no aniquilamento. Ali nasce a inveja entre irmãos. Hoje de manhã eu estava vendo um post do Facebook. Muito interessante. Não, não, não foi do Facebook, não. Foi uma mensagem pelo WhatsApp. Eu recebi até do querido pastor Jônatas Câmara, que contava uma historinha assim, né? Um cara, ele tinha uma plantação de milho e ele tinha assim um milho mais fantástico do mundo, né? E aí, chegou, chegaram os estudiosos lá para entender com ele como é que era, porque que ele fazia para ter aqueles milhos tão fantásticos assim. Aí ele disse que ele compartilhava os melhores milhos dele com os outros plantadores de milho. Aí o cara disse, você é maluco? Como assim? Eles são teus concorrentes, você vai compartilhar os teus melhores milhos com os concorrentes? Você é louco? Ele disse, não, não sou louco. Sabe o que acontece? É que é assim, eu compartilho o melhor milho com os concorrentes, porque a polinização do milho, ela se dá pelo vento. Então, se os meus amigos, eles tiverem um milho ruim, o vento vai trazer esse pólen ruim e vai afetar o meu milho e o meu milho não vai ser tão bom. Agora, se eles tiverem um milho excelente, o que vai vir para mim é uma polinização excelente. Isso é de uma profundidade... Você está explicando aí a sociedade. Ela é ordinária, né? Você dá, você recebe. E é uma coisa que a gente está perdendo nos nossos dias, né? Perder, perdendo essa noção da humanidade, perdendo essa noção do outro, da importância do outro. O neoliberalismo, Solange, Celeste, o neoliberalismo, ele não permite o compartilhamento, ele gera concorrência o tempo todo. E você vê isso nos casais, você vê isso dentro de casa. O homem se sentindo frustrado, muitas vezes, porque a mulher consegue um status social dentro da empresa melhor do que o dele. Os filhos, por posicionamentos, dentro da igreja o tempo todo, né? Então, quando você entende que essa competitividade, ela não é legal, que o legal é exatamente isso que gera no outro. Então, eu gera amor, o outro gera amor, gera amor. Então, você não tem mais competitividade, você tem compartilhamento. E o que está acontecendo é que os valores estão saindo do vértice, né? Exatamente. A linha do equilíbrio, ela está ficando, a linha... Os ventos são outros, né? É, e o pervertido é que está ficando comum, né? Que está ficando na regra. Aí o vento, né? Está polinizando esse negócio aí. Os ventos são outros, né? Então, quando você fala assim, ah, eu quero dar isso a você, eu quero fazer isso por você. Ah, mas você não vai cobrar nada? O estranho é você que quer dar, como foi para o repórter perguntar para o cultivador, né? Como assim você dar do seu melhor para os seus vizinhos? São teus concorrentes, como assim? Quer dizer, o perverso, o pervertido é que seria normal para ele o ser amável, o doar, que foge a regra, né? Hoje em dia. Como é que a gente pode perceber, em que momento a gente pode perceber que ou o amor ou o ódio, eles estão se tornando um distúrbio? Porque os dois podem se tornar distúrbios, né? Em terapia cognitivo-comportamental, eu acho que na psicanálise também, a gente dá distúrbio aquilo que afeta a si ou ao outro, né? Que causa dano psíquico a si ou ao outro. Então, uma boa regra, uma boa régua para medir seria isso. A família tem muito desse olhar, porque a família às vezes percebe o que o outro não está percebendo de si. Ah, o meu filho está assim, nas relações, os namorados estão dessa forma, está tendo uma vida pervertida sexualmente, está compulsivo, não comprando. Às vezes o outro não se deu conta, mas quem convive já está tendo esse dano. Então, a gente já percebe ali o distúrbio, né? A preocupação, aquilo que está fora do comum, aquilo que está trazendo dano. Então, trouxe dano para um extremo ou para o outro, ah, ele não se relaciona com ninguém. Ah, ele quer se relacionar com todo mundo. São aquelas, as valas que você falou anteriormente, né? Os extremos, né? Então, é onde a gente dosa que está disfuncional. Eu quero, antes mesmo de vocês fazerem os comentários de vocês, aproveitar o que você está dizendo para chamar a atenção aí da importância. Agora, da gente que está podendo ver e perceber esse outro no contexto da família, no contexto da amizade, no contexto do trabalho, das relações de trabalho, das relações de chefia, de coleguismo, a gente poder dizer para o outro as percepções que a gente está tendo de comportamentos distorcidos, para um lado ou para o outro, né? Da gente poder chegar, da gente poder falar. Vocês já disseram, a gente pode falar tudo, depende da forma como a gente fala. Mas da gente sinalizar, porque quando a gente sinaliza, a gente está ajudando. E isso é um ato de amor. Com certeza é um ato de amor, né? A gente diz, ah, não vou falar não. Isso é um ato de egoísmo, né? Às vezes as pessoas se incomodam, mas isso é um ato de egoísmo. Falar é um ato de amor. E a gente tem, se percebe, deve falar, não é? Com certeza. Até porque se você não coloca, o outro talvez nunca saiba. Isso aí. E a liberdade, ela passa pela responsabilidade e pelo respeito. São as coisas, é o tripé de todo relacionamento. Então, eu até falo com meus filhos, na medida que vocês aumentarem a responsabilidade de vocês, vão ter mais liberdade. O que acontece, Celeste, é que nós não temos liberdade, muitas vezes, para pontuar no outro o que precisa ser mudado. Esse outro não me dá essa liberdade, né? E se você fala, você se torna a pessoa, às vezes, chata, persona no grata, né? E chegou aquele que vai criticar, chegou aquele que vai falar. Isso se dá até nos relacionamentos. Você, às vezes, fica impedido de falar com a pessoa com quem você se relaciona, porque não há liberdade. Se você fala, se você pontua, você quer ser melhor, você quer ser diferente. Então, assim, é preciso haver liberdade pautada na responsabilidade e no respeito. E até nas relações de casais isso é importante, porque se não existe essa abertura, fica muito complicado, porque se um dos dois ou os dois nunca estão abertos a ouvir o que o outro tem a dizer do que precisa ser mudado, aí os problemas começam a se multiplicar. Mas aí eu tenho uma sugestão, aí você, pelo menos, fale que precisamos ativar nossa rede de apoio. Porque se eu não estou conseguindo traduzir isso para você e você não me dar essa liberdade, com certeza tem alguém, em algum lugar, que você considere que ao fazer essa intervenção você vai considerar, vai mensurar se de fato não está agindo daquela forma. Então, tem pastores, tem psicoterapeutas, tem amigos íntimos, tem alguém da família. Às vezes a pessoa não consegue fazer essa intervenção, mas fala, olha, querido, eu estou falando isso, você não está percebendo, outras pessoas já perceberam. Então, faz o seguinte, liga para fulano, vê se fulano quer conversar com você e diz o que ele acha sobre esse assunto, se ele também já não percebeu. Perfeito. É, na verdade, é buscar ajuda, buscar ajuda, buscar alguém que possa permitir furar essa barreira, porque realmente. E às vezes a gente fica pensando assim, ou a gente vem dizer, não, eu falo mesmo, só que o outro não quer ouvir. E aí a gente se torna extremamente inconveniente. Ou a gente vai ter a posição de, não, não vou falar não, porque pá. O vindo de você vai parecer o dono da verdade. Exato, mas se a gente tem um genuíno desejo de ajudar, é importante. E você falou uma coisa interessante, né? Se eu falo mesmo, dá uma sensação até de agressão, né? Isso, isso é que eu falo. Jesus tinha uma forma bacana de ensinar que as pessoas chegavam para ele, ele nunca dizia assim nem não, ele contava uma história. É verdade. Tu nunca agredia. É verdade, é verdade. E aí pela historinha, né? Pela história, você chegava lá. A gente chegava lá, é uma técnica fantástica, né? A gente às vezes usa muito com criança, né? Exatamente. Mas tem que usar com adulto também. Não é à toa que Jesus usava. Se ele usava é porque era bom, de verdade. E as crianças adoravam, né? Adoravam, adoravam. E os adultos também acabavam entendendo, né? Porque o amor, ele supera tudo, não é à toa. Nosso Corinthians 13. Porque também lá está dizendo, né? Ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos. Posso ser o rei da cocada preta, mas se eu não tiver amor... Amor, nada seria. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Preciso ir para o nosso último intervalo. Vou lá e a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Amor e ódio, dois sentimentos fortíssimos, né? Fortíssimos, transformadores. Um para o bem e outro para o mal. Impactam a vida das pessoas, né? Podem ser assim, é um delineador mesmo, né? De rumos de vida, sem dúvida nenhuma. O amor é cego? Não, a paixão é. Se a gente pensar que essa cegueira é que apesar do outro resolvo dar o amor, né? Porque ele não está condicionado à beleza, ele não está condicionado a sempre ser aprovado as minhas vontades, ele não está condicionado a estar em felicidade plena e contínua. Então, ele é cego. Porque se a gente for pensar que eu não preciso de um estímulo visual, um estímulo de uma ação para eu agir em amor, então é bom que ele seja cego mesmo, né? Porque aí a gente deixa de viver essas relações que a gente estava falando aqui antes, tão frívolas, tão nissime hoje, né? Que a casa hoje, daqui a três minutos você para. É verdade, né? As superficiais. Entendendo esse aspecto, Paula, fica naquilo que a Daniela disse, ele não é cego. O problema é que são as coisas impostas pela sociedade de que isso é amor e não é. Essa semana eu li um artigo sobre as formas de amar dos deficientes físicos, né? E um deles dizia, olha, eu sou deficiente, mas eu sou homem, eu continuo existindo, eu continuo tendo desejo. Então, a sociedade, ela não consegue enxergar isso. É verdade. Aí quando você vê alguém que tem uma deficiência e ele tem um relacionamento, você fala, como é que pode? Ah, mas ele é tão normal quanto você, quanto eu, quanto eu. Não, mas o que dizia a cegueira é metafórica mesmo, quer dizer, é bom que eu não enxergue para ter essa disposição de amar só se for conveniente aos meus olhos. Agora é bom amar com os olhos bem abertos. É bom amar com os olhos bem abertos. É bom amar com os olhos bem abertos. Pois é, né? Nada de escurinho de cinema, nada disso. Eu acho que são essas questões que a gente precisa entender para não se prender as palavras, né? Eu acho que a gente tem que amar com os olhos bem abertos, no sentido da gente ter consciência dos caminhos, tomar a decisão correta, superar situações. E é bom a gente amar com os olhos bem fechados, para poder não se limitar no nosso amor ou deixar de fazer coisas por isso, né? Porque às vezes é feio. O que é feio? É deficiente? O que é eficiente? É isso? É aquilo? É rico? É pobre? É isso? O que é isso, né? O amor, ele é, vocês já disseram, incondicional. E até porque o próprio Nelson Mandela vai dizer que ninguém nasce preconceituoso, né? Se aprende. Pois é, né? Então, muito daquilo que nós temos foram aprendidos. Nós não nascemos assim. Nós não nascemos com esse sentimento de beleza dentro de nós. É subjetivo, a gente vai aprendendo isso. Que isso é belo, isso não. Isso é aceitável, aquilo não. E o ódio, também é assim? A gente também nasce sem ódio. Não é? A gente não nasce com ódio. Ele acaba vindo ao longo da vida por... Também é aprendido. É, na verdade, os filósofos até vão dizer que o ser humano é o único animal que nasce meio besta, né? Porque a gente demora cinco anos para aprender coisas que os outros já nascem já fazendo. Então, os sentimentos são aprendidos dentro da família. Portanto, podem ser controlados, né? Queridos... Uma pessoa funcional, sim, né? Ah, o quê? Uma pessoa funcional consegue controlar os sentimentos. Quando ela não consegue mais, é aí que parte para a coisa de funcionalidade. Para a ajuda, né? É, de funcionalidade que você começa a pensar em outras questões, né? Perfeito. Por isso mesmo. Nós estamos falando da questão mais funcional. Exatamente. Para que a gente possa perceber quando isso começa a afetar o outro de uma forma negativa para qualquer dos extremos. E aí a gente deve buscar ajuda para poder regular e voltar a ser funcional. E aí vem outra questão, porque essa mesma sociedade que te educa é a mesma sociedade que cria esses monstros que estão aí. Mas aí vem Corinthians dizendo, não tomeis a forma, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Eu amo. Exatamente. Então, a decisão é nossa, individual. É isso aí. De fazer diferente. Muitíssima obrigada. Acabou o nosso tempo. Obrigada pela presença e participação de vocês aqui. Excelente bate-papo. Tá bom? Obrigadíssima. Foi um prazer. Obrigada a você também que está em casa e participou com a gente. E o Cabeça pra Cima termina sempre com boa música. E eu deixo vocês então com a Bruna Carla, abençoando aqui a gente com uma bela canção. Paz. Se enche de alegria quando peço na bondade do Senhor. Pois eu sei que se renova a cada dia a sua misericórdia e o seu amor. E é por isso que eu não tive o fim que eu mereço. Pois Jesus morreu na cruz em meu lugar. E o meu coração não cansa de o adorar. Eu sei que Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Bom demais pra mim. E é por isso que eu não tive o fim que eu mereço. Pois Jesus morreu na cruz em meu lugar. De mãos levantadas todo dia eu agradeço. E o meu coração não cansa de o adorar. E é por isso que eu não tive o fim 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 que eu 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 tive E aí